Batalhas, pode ver que é uma planície, bem ampla, bem grande, e daqui de cima se avistava então os guerreiros, o posicionamento dos guerreiros lá embaixo, e aí eles travavam as guerras, as lutas nesse lugar, para poder um vencer o outro. Como eu disse, se você não ouviu, Salmos, capítulo, vou repetir, capítulo 121, vai dizer exatamente essa situação, Salmos aqui é Davi, quem é Davi? Davi é o guerreiro, Davi é o rei guerreiro, o rei conquistador, o rei que sempre ganhava as suas batalhas, então nós estamos falando em Salmos 121, Deus, o fiel guarda dos homens, então nós estamos dizendo, versículo 1, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, a peleja acontecia ali embaixo, a guerra acontecia lá embaixo, aquela luta acontecia lá embaixo, e quando as pessoas estavam perdendo, as nações estavam perdendo, elas queriam olhar aqui de baixo, olhar aqui para cima, e ver que tinha um exército aqui em cima, que iria descer para ajudar no conflito, e para ganhar o conflito, e para vencer o conflito lá embaixo, então elas esperavam olhar para o Monte Carmelo, olhar para o Monte do Precipício, olhar para os locais, e ver refúgio, ver proteção, ver segurança, ver um exército a mais chegando, será que algum vizinho vai vir para nos ajudar, será que alguém vai vir para lutar conosco, então eles vinham e tentavam buscar, olhar para os montes, mas aqueles que estavam lá embaixo, muitas vezes o israelita que estava lá embaixo, ele olhava e dizia assim, eu não elevo meus olhos só para o monte, porque não é do monte, não é da terra que vem a minha força, não é da terra que eu sou fortalecido, não é por outros povos que vem a minha salvação, aí ele continua, então ele vai falar, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí no versículo 2, ele vai se afirmar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aqui ele está dizendo, eu não estou buscando uma vitória dessa terra, simplesmente, eu estou buscando a vitória e a vitória vai vir do Senhor que fez os céus e a terra, essa é a vitória que eu vou buscar, essa é a vitória que eu quero, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, ah não, será que eu vou naquela batalha mesmo? Imagina o adversário aqui em cima, e aí ele olha para o campo de batalha e ele vê muito mais inimigos do que amigos, você acha que ele iria descer o monte? Você acha que ele iria lá lutar, levou o exército dele lá para lutar? Se ele estava vendo que numerosos eram mais os inimigos do que os amigos? Então muitas vezes chegavam a vitória, chegavam a batalha e eles não desciam, eles não desciam e eles voltavam, eles retornavam, sabiam eles, os adversários, que era o que? Que era uma guerra perdida, pelo menos 34 batalhas já foram travadas nesse lugar, pelo menos 34 batalhas, reis já batalharam aqui embaixo, muitas pessoas já perderam a vida aqui embaixo, porém, a maior batalha ainda há por vir, a maior batalha de todas ainda vai surgir, a maior batalha de todas, nós vamos, se a gente puder falar, posso falar em Apocalipse capítulo 16, eu peguei o capítulo 20, e o capítulo 20 apresenta a maior batalha de todas, se você perguntar para mim, pastor, simplesmente se eu colocasse toda a humanidade que já viveu, desde lá de Adão e Eva, até os dias, não sei qual ainda que tem pela frente, quantos anos nós temos, mas se nós colocássemos todos eles aqui embaixo, como ficaria esse vale? Será que teria poucas pessoas? Será que teria muitas pessoas? Será que tudo isso aqui não seria cheio, cheio, cheio de pessoas, que não sobrasse mais espaço nenhum? Apocalipse diz assim, capítulo 20, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, a uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Então Satanás vai ficar preso por mil anos, só que acontece algo, lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Aí ele vai continuar, vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Estas pessoas, elas não estarão aqui. As pessoas que não dobraram seus joelhos a outros deuses, não se contaminaram. Elas vão reinar com Jesus, com Deus, mil anos. Vão passar mil anos aprendendo, mil anos ouvindo. Imagina, eu fico imaginando o que é aprender do próprio Jesus. Se nós ficamos impressionados quando nós ouvimos o guia que mora aqui em Israel falar com tanta propriedade, falar com tantos detalhes, está mostrando para a gente as coisas, a gente começa a pegar o texto bíblico e olhar, e você compara, e você vai vendo, e você vai vendo a Bíblia na prática. Agora imagina o que é isso, Deus falando e nos ensinando para nós mesmos, pessoalmente. Então nós vamos aprender diante dele. E aí ele continua. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Porém, vem o versículo 7. Quando, porém, se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Satanás vai sair como um leão agora, conversando com todos os seus, entre aspas, amigos, aqueles que estavam do lado dele. E vai fazer aliança nos quatro cantos da terra. Imagina isso. O que é quatro cantos da terra? Você olhar para o norte, você olha para o sul, você olha para o leste, você olha para o oeste. Então, ele reúne todas essas pessoas, todos esses reinos, essas autoridades, como numerosas. Aí, versículo 9. Macharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, a cidade querida. Eles vão fazer o quê? Eles vão vir, a cidade vai descer e quando ela estiver próxima daqui, o que acontece? Ele vai sitiar. O que é sitiar? É marcar território, é fazer um círculo em volta da cidade santa. Ele vai tentar tomar, usurpar a cidade santa. Vai tentar invadir a cidade santa com todo o exército, com todos os poderes que ele tiver. Só que aí é vitória final. E sabe o que é vitória final? Significa que é o fim, que acabou. Ele vai falar o seguinte, então, a cidade querida, porém, desse fogo do céu e consome a todos. Olha o que é interessante. Sai fogo do céu e aí é final, é purificação. Acabou. Já não vai mais existir o pecado. Já não vai mais existir Satanás. Já não vai mais existir inimigos. Vai acabar para sempre. E a cidade e a terra será purificada para todo o sempre. Agora você me pergunta, vai a volta de Jesus, vai ser exatamente neste lugar? Eu digo para você, a volta de Jesus, o lugar, o horário, o momento, eu não sei. Onde que ele vai vir? Eu só sei de uma coisa, que todo olho verá. Ah, mas aqui é um horário, seis horas depois do lado do Brasil. Como é que a gente aqui vai ver e os brasileiros que estão lá do outro lado também, do oceano, vai ver? Isso aí pertence a Deus. Como que vai ser feito isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus vai reunir todos. E Satanás vai tentar reunir todos os quatro cantos. Vai tentar tirar e tomar a cidade. Mas Jesus, que é o mesmo Deus, irá vencer. Vencer para sempre. Faça seu compromisso com Deus. Assuma esse compromisso com Deus. Saiba que o inimigo é derrotado. Ele não tem poder. Ele não tem poder. Onde o povo de Deus pisa o seu pé, o inimigo tem que correr. Ele não tem poder. Ele já é derrotado. E a história dele já está gravada. É como se a gente assistisse um filme que a gente já sabe o final. A gente já sabe o final de qual lado que você e eu queremos estar. É como se nós estivéssemos sentado aqui como estamos agora. E a luta está sendo travada ali embaixo. E a gente sabe exatamente o que vai acontecer no final. E sabe o que vai acontecer no final do Amagedon? Jesus é vitorioso. Deus é vitorioso. Jesus vai estar segurando a vitória nas mãos. E aí ele vai elevar os olhos para o céu. E sabe de onde que vem o socorro? É do alto. Porque vai cair fogo do céu. Do céu. É para onde te levanta a voz. É para onde te levanta o olhar. É para o céu. E do céu vai vir a vitória. A nossa vitória não vem da terra. A nossa vitória vem do céu. Que esse seja o seu desejo. Que esse seja o meu desejo. Eu digo para você então. Faça o seguinte. Faça a sua oração pessoal. Nesse lugar de vitória. Faça a sua oração. Faça a sua entrega a Deus. Eu vou te dar um minutinho só por causa do sol. E faça a sua oração aqui. Escolha um localzinho separado. Individual. Cada um de vocês individual. E fala. Senhor, eu quero estar do lado da vitória. Eu quero estar do lado do Senhor. Eu quero ser um vitorioso. Eu sou um vitorioso. Determine na sua vida a vitória que já foi determinada por Cristo Jesus.